A Fabiola Nascimento e o Emílio Dantas anunciaram o nascimento de Roque e Raul. Os meninos vieram ao mundo neste último domingo, dia 9. O anúncio da chegada dos gêmeos foi feita hoje, terça-feira, dia 11. Eles usaram suas redes sociais para comunicar aos fãs. Na legenda escreveram, nascemos. Famosos seguidores deixaram mensagens de carinho. Fabiola e Emílio estão juntos desde 2016.